E com músicas, tanto no youtube, pra nossa alegria Esse é o aquecimento, é o mingau que tá lançando Esse é o aquecimento, é o mingau que tá lançando É só tu ficar no chão com a perna, com a perna, com a perna, com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando Esse é o aquecimento, é o mingau que tá lançando Esse é o aquecimento, é o mingau que tá lançando É só tu ficar no chão, com a perna abrindo e fechando Travando, 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 com a perna abrindo e fechando Travando, 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 com a perna abrindo e fechando TR Vídeos O famoso Coringa do Youtube